Em caso de despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-as sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto e no piso indicarão o caminho para as oito saídas de emergência. Duas portas na parte da frente, quatro saídas sobre as asas, duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afivelado. Para afivelar seu cinto, una as pontas. Puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizadas.